Música Via sacra se anessa um tempo, não é forte, ato a dia, amoris. E a via sacra, não é empregado, siras e em menholding-nian, a lau e a Cristo Rei sexta, né, dirige-se padre Nelino Américo Soares, a via sacra padre Nelino Hateten, lorong Kwarezma Saihanesen, lorong forte ida, ato sarani hotu, beleajuda malu, liuhusi orasamu. Diak igreja, for tempo maita, tu hediete namoris, lorong hat mulu, nebita halauti ona, besikatura maata ona, nebe tempi dan nebe forti keras, forti teves maita, tu hediete namoris, irenebe diak, itare, temki avansal, deak luta, no itelor, iheteneimis, saun sire, ia tempo-tempo, anseane, itelor, mas emagrote, ihetenei orasamu, sire, ato siririda, kum sehetan kebi'it força, usi buat nebe it halal. Ato nué, pascua nek, alorik solok, los beitadeit, nuorik solok, mas bem-meseluk. Padre Nelino, mos, fomen sajang ba-sarani sirah, ato celebra pascua hoaxolok, tamba Kristu mai, liberta ona ema hotu, iha mundo, nué, iha pascua nek, com vida serani hotu, atu liberta no Voxolokmos baia maseluk. Maibani hotu, atu liberta monsa emaseluk, glori moscoz, assim o que vem maseluk. Naibani hotu, atu liberta monsa emaseluk, atu liberta monsa emaseluk. é muito difícil, antes de ser Cristo mais bem-vindo e ter presença mais, tem que ir embora que só bem-vindo.